Dream Circus lançaram recentemente o videoclip Going Down do seu álbum de estreia Land of Make Believe, editado em Setembro. Vamos falar com o James Powell e o Fred Rosa. Caramba, bem-vindos. Tudo bem? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Dream Circus, este nome fica no ouvido, meu. Obrigado. Parabéns por isso. Como é que surgiu esta cena de dar nome à banda? Do nome? Eu acho que isto tem um bocado a ver também com o nome do próprio álbum. Faz parte da mesma ideia, do mesmo conceito que nós temos tentado explorar. Que é, vivemos numa sociedade, é um bocado uma observação da nossa sociedade em que há muitas fantasias materialistas e muita superficialidade e tanto Land of Make Believe como Dream Circus ilustra esse conceito. Então vocês, quando criaram a banda em 2009, já tinham planeado este álbum? Ou pelo menos o nome do álbum? Acho que sim, mais ou menos a ideia já estava lá. Pronto, nós usámos a banda como um veículo de expressão artística, mas também de expressão intelectual e das nossas observações do mundo que nos rodeia. Exato. E os conceitos andam-se por aí. E com o vosso grande som. Vocês têm um som que eu não consigo definir e também isso na verdade não é importante. Ainda bem, isso é bom. É bom até. Ainda bem. Mas é uma cena, é um rock assim pesadão com um som, às vezes sou a metal, mas por outro lado é melódico e vê-se que há investimento nas letras. Como é que vocês, que referências é que vocês levaram e como é que criaram este som? As mais evidentes são aquelas bandas de rock alternativo dos anos 90, como é óbvio. Sim, sou muito a nos novena. Austin Jane, Soundgarden, Nirvana, como é óbvio. Depois também cada um traz as suas influências dos mais diversos estilos e acabamos de ter uma sonoridade também mais pesada porque também todos nós ouvimos muito metal. Depois na sala de ensaio as composições saem, vão-te fazendo jams e é o que sair. Vai-se lutando tudo e muitas das vezes também é o jams. Este álbum, a maior parte das músicas foram compostas por ele e todas as letras também. Por isso nós acabamos por ser, criamos só o ambiente, a atmosfera para subserir. Vamos atrás dele, vamos go with the flow, atrás do jams. Sim, acho que isso também tem vindo a mudar um bocado ao longo do curso da banda. Lá para o fim da fase de composição das malhas que entraram neste álbum, começou a ser um processo muito mais conjunto e acho que isso tornou as próprias músicas muito mais fortes quando começou a ser um processo mais coletivo e menos individual. E como o Fred estava a dizer, nós temos gostos um bocado ecléticos também e às vezes mesmo cenas que nós ouvimos que se calhar tu não notas dentro do nosso som, mas o Lopes, o outro guitarrista, e o Gonçalo, o nosso baterista, produzem música eletrónica, dubstep e drum and bass. Eu acho que é bom gastar a mente aberta e mesmo que não entre depois dentro do teu som, se calhar estás ali a sacar ideias de outras cenas que não seriam distrago. Com essa junção de tantas coisas, cada vez menos há esta cena definida de este som em rock, este som não sei o que é isso, cada vez é menos importante. É bom ouvir tu dizeres que é difícil definir, eu considero isso alto e legio. Fiz, fiz, e é mesmo, gostei mesmo do vosso som. E não fui o único a achar isto, ou pelo menos a gostar. Vocês têm passado em rádios e a internet pelo mundo inteiro, não é verdade? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, como é que vocês chegaram até a este desmercado? Tivemos alguma sorte, penso eu, com as editoras com quem trabalhámos, apesar de serem editoras independentes, tivemos a boa sorte de trabalharmos com uma editora do Reino Unido no primeiro EP, e agora uma editora norte-americana de Nova York no lançamento deste álbum, que é relativamente raro para bandas portuguesas, e se calhar isso também facilitou alguma divulgação. E o trabalho individual também de cada um, em contactar e procurar. Se for vocês que fizeram isso, vão fazer esse trabalho. E muitas dessas oportunidades que tivemos foi também por contactos próprios, falar com as pessoas. Isso é que tem valor, vocês terem ido à luta e terem dado a conhecer. Eu acho que hoje em dia tem que se começar assim, com a plataforma, com a internet, torna um pouco as coisas mais fáceis e passei também ao mesmo tempo, há montes de bandas a fazer o mesmo também, o mercado é maior. Vocês nunca tinham tocado lá, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos? Não, ainda não. Eu já toquei fora de Portugal, porque vivi a maior parte da minha vida fora daqui, mas nós, enquanto Dream Circus, ainda não tocámos fora de Portugal, mas é algo que queremos fazer agora. Mas já passam lá, nas rádios, etc. Temos uma plataforma para ir lá. Construir a base de dados de fãs. A base de fãs, é. Olha, projetos para este 2013. O álbum ainda está mais ou menos fresquinho, saiu em setembro do ano passado. É isso, é isso. Acabámos de lançar agora o videoclipe. Going Down, que vai passar aqui daqui a pouco. Fiquem atentos. E temos dois concertos que vamos fazer agora aqui em Lisboa. Queríamos divulgar também dia 14 de Fevereiro no Rotardão e dia 15 de Março no Bairro Alto, na Associação Fantasma Lusitante. Ok, esse nome não sei. Estão todos convidados. Vocês têm o Facebook para o pessoal vos seguir? Tem lá a página, divulgam lá os concertos? Sim, divulgamos tudo. Portanto, se o pessoal quiser adicionar, é facebook.com-dreamcircus. Também outros espaços na internet, MySpace, qualquer cidade onde o pessoal vos possa ouvir. Temos MySpace também, mas hoje em dia... Se procurarem para o Dream Circus, vão logo acertar com a banda. Temos o nosso website também, www.dreamcircusband.com. Ok, não há desculpa para não ouvirem Dream Circus. Não há desculpas. Pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. Muito obrigado a nós. Temos CDs de Land of Make Believe para vos oferecer. Para se habilitar a ganhar, passem na nossa página de Facebook. no final do programa e agora a grande malha dos Dream Circus Going Down. Obrigadão. Tchau. Take my conscience for a ride. I made your flesh to make me feel love I know, I know you're part of my disease Slave to this desire inside You know, it's what you need to feel You know, you know I'm part of your disease Go with love, I'll open up Go with love, I'll know Eyes on face Take my conscience for that I am Oh, I know you know I'm part of your disease I know you're part of your disease I know you're part of your disease I know you're part of your disease Yeah Amém Obrigado.